Oi, seja muito bem-vindo ao canal Blog de Valor. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificação CPA10 e CPA20 e eu estou aqui hoje a convite do Bona para gravar uma série de vídeos para vocês para contar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre como é trabalhar no mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no canal Blog de Valor, já se inscreve porque tem muito conteúdo de muito valor para você. No vídeo de hoje eu quero passar algumas dicas para você passar nas provas das certificações financeiras, as certificações que você vai fazer para ingressar no mercado financeiro e crescer na sua carreira. E a primeira dica, e eu acho que a mais importante é, busque sempre um material, um conteúdo atualizado para você fazer a sua certificação. Sim, essas provas, essas certificações, elas são atualizadas constantemente. E tem muito conteúdo na internet e isso é ótimo, só que tem muito conteúdo também desatualizado. Então às vezes você vai estar ali gastando o seu tempo estudando com material desatualizado e aí não vai ter um bom resultado na hora da prova. Então procure sempre um material atualizado para você estudar e garantir a sua certificação. Outra dica muito importante para você garantir a sua certificação é fazer simulados. Sim, são conteúdos extremamente teóricos e a maneira de você aplicar eles na prática é fazendo simulado. Simulado, você vai testar o seu tempo de prova, sim, porque por exemplo, se você for fazer a certificação CPA10, você tem duas horas para realizar ela. Então você vai analisar ali no seu momento de fazer o simulado, se você leva mais ou menos do que esse tempo e claro, outro fator importante. Na hora que você estiver fazendo o simulado, você vai entender onde você está tendo mais dificuldade no conteúdo. Sim, vão ter conteúdos que você vai ter muita facilidade e vão ter conteúdos que você não vai ter tanta facilidade assim. Descobriu onde está sendo o seu ponto fraco? Vai lá e foca nele. Agora, um ponto que eu quero deixar aqui para vocês sobre simulado. Cuidado em estudar apenas com simulado. Algumas pessoas ficam viciadas em fazer simulado, então vai fazer muito simulado e acha que está ali com um percentual de acerto de 90% e que vai ser assim na hora da prova. E não vai. Na verdade, você teve ali um vício de questão, você decorou algumas questões e no momento da prova, se tiver diferença entre no simulado a resposta era A e na prova a resposta é D, você vai errar essa questão. Então muito cuidado, faça simulados para testar o seu conhecimento e não para você ficar decorando questão. Outra dica importante é, data gera compromisso, então agende a sua prova. Tem muita gente, né, normal ficar ali procrastinando os estudos, nunca dedica tempo a realmente estudar, então a minha dica é, agenda a sua prova. Agenda a sua prova até antes mesmo de você começar a estudar. Com uma data, você sabe o tempo que você vai ter para estudar, quanto tempo você vai poder dedicar, então sempre faça isso. Se você é um procrastinador, uma procrastinadora que fica adiando tudo, data gera compromisso, agenda a sua prova e estude para ela. Outra dica é, se organize. Tem muita gente que fala que não tem pré-requisito para você fazer uma certificação dessa, realmente, não há nenhum pré-requisito ali na hora da prova, mas eu dou sempre dois, tempo e dinheiro. Se organize para que você consiga separar na tua agenda um tempo para você realmente dedicar os estudos, não são provas fáceis para você fazer. Outro fator é dinheiro. A prova mais barata, que é a CPA10, tem um custo de R$301,50. Então, não perca o seu dinheiro. Reserve o dinheiro para você se dedicar ali para fazer a prova. Não dá para parcelar a taxa da prova, você tem que pagar em uma vez. E se você puder, reserve também um valor para você dedicar um bom curso. Faça um bom treinamento para garantir que você não está perdendo seu tempo e nem seu dinheiro, que você vai realmente garantir a sua certificação. Agora, uma dica matadora é, tenha muita calma e tenha muita confiança no momento que você estiver lá realizando a sua prova. Por que eu digo isso? Tem muita gente que adora revisar a prova e eu sempre falo, não faça isso. A pessoa que entrou ali no momento de fazer a prova e começou a fazer a prova, estava com uma mentalidade. No final dessa prova, você já está cansado, exausto de ficar respondendo questão, você pode muitas vezes mudar a resposta de uma questão que estava correta. Então, paciência, calma e confiança. Se você marcou uma questão com segurança, ok, não precisa revisar ela, ela está correta. A prova é uma prova computadorizada. Então, se ficar faltando alguma questão para você responder, o computador vai te alertar. Está faltando questão, volta lá e responde. Pronto. E se você precisar, se você estiver com dúvida em alguma questão, vá pela eliminação. E se mesmo assim você não encontrou resposta, você pode marcar aquela questão para no final você voltar nela. Isso é uma situação diferente. Você ainda não respondeu a questão. Você volta naquela questão para você responder ela. Agora, não fique revisando prova que isso pode te prejudicar. Então, siga essas dicas que eu tenho certeza que elas vão te ajudar a conquistar a sua certificação. E mais do que isso, conquistar uma carreira de muito sucesso no mercado financeiro. Se você gostou do vídeo, deixe agora o seu like. Se ficou com alguma dúvida, deixe ela aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Se ainda não é inscrito no canal Blog de Valor, já faz a sua inscrição para você não perder nenhum conteúdo. E se você quer saber um pouquinho mais sobre certificação, sobre carreira no mercado financeiro, eu te convido a conhecer o meu canal, o Júlia Cassol Borges. Vai lá, assiste alguns vídeos e se inscreve que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a conquistar uma boa oportunidade no mercado financeiro. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.